Cristo trouxe a mensagem mais otimista de toda a humanidade. Vou falar aqui do Cristo desconhecido, ou melhor, do Deus ignorado, devido à mortal inveja que não apenas nos levou a negá-lo, mas o pior ainda, não reconhecê-lo como ele é realmente. Temos agora o concurso da ciência para abrir os olhos a uma dimensão que a própria instituição religiosa e as filosofias isoladamente não conseguiram ver. Eu quero falar do Cristo verdadeiro, o Senhor da Terra, dos planetas e estrelas, o dono de tudo o que existe, aquele que não tem mancha alguma de erro ou dolo. A total felicidade e alegria que nossa desmedida inveja não quer considerar. Quero falar daquele ser que, por ser tão imenso, generoso e bom, veio à Terra para mostrar que vivemos em um único reino que é o Seu. A mensagem de maior otimismo que a humanidade recebeu foi a de Cristo. É incrível como ele venceu com a maior facilidade tudo aquilo que mais angustia o ser humano. Por exemplo, os erros que cometemos, a superação da morte com a ressurreição, a enorme comunhão universal entre todos os seres humanos, mas principalmente demonstrou o amor de Deus, considerando-nos Seus filhos e herdeiros, donos com Ele de todo o bem, das coisas existentes e da própria vida. Esta chama de afeto, esse infinito ser que nossos olhos jamais alcançam todo o tamanho, nossos ouvidos não conseguem atingir toda a sua música, nosso olfato, todo o seu perfume, nosso tato e paladar, todo o gozo que nos reserva. O interessante é que Ele faz isso porque gosta de nós, colocando tudo aí à disposição. É só aceitá-lo.